O que é o Clash Royale? Eu trouxe nada oficial a respeito disso, eu curioso que sou, fui fazer algumas pesquisas e hoje eu trago como abertura dessa possível série, com certeza será uma série aqui no canal, e esse vídeo vai tratar a respeito da origem da tropa Valkyria, que é uma das tropas mais queridas no Clash of Clans e também no Clash Royale. Meus caros, para a gente começar essa conversa, é preciso que vocês saibam que a sede da Supercell fica na Finlândia, lá em cima no norte da Europa, onde vocês estão vendo aí meu cheio de gelo, certo? A localização da Finlândia fica perto de países que juntos eles são considerados países escandinavos, ou seja, pertence à região da Escandinava, países esses que são a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, que são os grandes blocos, são os grandes países mesmo considerados como escandinavo, e também tem alguns outros aí que por alguns especialistas também são considerados como a Finlândia, as Ilhas Feroé e também a Islândia, meus caros, todo esse blocão aí é a Escandinava. E meus caros, é desse lugarzinho, desse canto que nasce a mitologia nórdica, a mitologia que ganhou o coração do mundo por meio desse escritor que vocês estão vendo a fotinha aí, que é o J.R.R. Tolkien, o criador do Hobbit, do Senhor dos Anéis e outros tantos livros, outras tantas histórias, que fez com que o universo da mitologia nórdica fosse ganhando o mundo, e daí surgindo, por exemplo, como os nossos famosos jogos de RPG, ou seja, criaturas como elfos, goblins, orques e tudo mais chegando para a nossa realidade. Foi a partir dele que isso ganhou um mundo, certo? E também chegou lá na Marvel, afinal nós temos também o personagem Thor, que também faz parte da mitologia nórdica. Mas, meus caros, nós estamos aqui para falar das valquírias, e as valquírias do Clash of Clans não são tão parecidas assim com as valquírias da mitologia nórdica. Na verdade, as valquírias na mitologia, elas são colocadas em uma espécie de subcategoria de deusa, certo? Que os nórdicos vão chamar de Diz, no singular, ou Dizir, no plural. Por que plural? Porque às vezes as valquírias aparecem em bando, ou às vezes aparecem em trio, certo? Isso varia, por exemplo, de uma runa para outra, ou de um canto, ou de um poema nórdico para outro, geralmente poemas do século XIII, ok? E os Diz, ou os Dizir, que significa dama, ou às vezes deusa, são uma espécie de fantasma, espíritos errantes associados ao destino. E esses espíritos, eles podem ser bondosos ou maldosos com os guerreiros nórdicos, certo? Aí se enquadram, então, as valquírias. Que, por sua vez, elas levam esse nome, porque justamente ele significa a escolhedora dos mortos. Sim, meus caros, valquírias significa isso. As escolhedoras dos mortos. E a função delas é justamente isso. Escolher quem são os guerreiros que vão tombar nas batalhas nórdicas. Elas colocam o dedo, apontam, e é ele que vai morrer. Certo? Pode ser um, pode ser vários, pode ser metade da tropa, pode ser a tropa inteira, mas são elas que escolhem. E uma vez escolhendo esses guerreiros, elas levam eles para o salão de Valhalla, justamente o salão governado por Odin. E lá elas passam a fazer o que os guerreiros quiserem. Na verdade, elas cuidam dos guerreiros, servindo hidromel, servindo carnes, charque, sei lá, pedaços de javali. E às vezes também, em alguns poemas, por exemplo, no poema de Eda, que vocês podem pesquisar depois, às vezes elas são associadas às entidades dêíticas que se tornam amantes desses guerreiros. Elas fazem tudo aí para fazer com que os guerreiros fiquem satisfeitos e fortes. Para vocês verem que, como elas fazem parte dessa categoria de deuses, que os nórdicos chamam de Dizir, que às vezes são associados com bondade ou maldade, elas ficam nessa nuância, né? Elas escolhem quem vai morrer, e é uma coisa maldosa, se você for pensar. Mas, em contrapartida, elas são muito bondosas com as almas dos guerreiros que estão lá, lá no salão de Valhalla. Por que os guerreiros ficam lá no salão de Valhalla? Porque é justamente esse salão que vai fazer com que os guerreiros esperem, enquanto eles esperam, eles vão se divertindo, vão se fortalecendo, e guerreando espíritos contra espíritos, certo? Até chegar o Ragnarok de Odin, que é justamente a batalha final, o fim do mundo, do universo mitológico dos nórdicos, certo? Mas o que eu achei mais interessante, meus caros, é que as Valquírias, elas têm uns nomes estranhos, certo? Uns nomes, às vezes, associados com adjetivos, sentimentos, não sei. Por exemplo, eu vou tentar pronunciar alguns nomes nórdicos aqui, de algumas Valquírias, que às vezes aparecem nos poemas de Eda, lá do século XIII, às vezes aparecem algumas runas, certo? Mas existe uma Valquíria chamada Skogul, que significa agitadora, certo? Tem uma que se chama Gunir, certo? Que significa guerreira. Tem outra que se chama Hildur, que é batalha, batalhadora, né? Tem uma que se chama Gondul, né? Enfim, são várias. Tem outras ainda que aparecem, por exemplo, com o nome Névoa. Outra que vai aparecer com o nome Poder, Ruído, né? Elas têm essa perspectiva de nome que tem a ver com sentimento, com sensação, com coisa da natureza, certo? Elas são uma espécie de entidade muito, muito associada com esses sentimentos de poder, batalha, guerra. Nuvem no sentido de obscuridade, às vezes as Valquírias, ou não só as Valquírias, mas os Dizir se vestem de um manto negro, às vezes aparecem nas neblinas, né? São nomes que estão associados com o contexto que eles aparecem, ou elas, né? As Valquírias, ok? O mais curioso ainda é que as Valquírias... Eu já mostrei algumas fotos, vocês viram? As Valquírias, elas são aladas. Elas têm asas, certo? E também aí elas têm uma armadura super brilhante. São mulheres formosas, bonitas, né? Retratadas aí nessas artes que eu trouxe pra vocês. Realmente, na mitologia, elas são assim. Tem asas e são retratadas com beleza e esplendor aí nas armaduras. Só que não tem nada a ver com a Valquíria do Clash of Clans. A nossa Valquíria do Clash of Clans é uma mulher muito forte, muito poderosa, muito corajosa, que tem um machado duplo, certo? Bom, vocês precisam saber que na história nórdica, aí não indo pra mitologia necessariamente, mas pra cultura histórica escandinava ou nórdica, dos vikings, por exemplo, as mulheres, elas não eram guerreiras. Na verdade, elas cuidavam das casas e das fazendas, certo? Existem vários livros que falam sobre isso, depois eu posso indicar pra vocês nos comentários, é só pedir. Mas só as Valquírias, na verdade, as mulheres guerreiras sendo nórdicas aparecem em filmes, aparecem em séries, certo? Pra atender um pouco a necessidade de colocar a imagem da mulher como protagonista, porque isso faz parte da nossa cultura. A mulher é muito, muito protagonista na nossa cultura contemporânea. E que assim seja, né, galera? Então, na verdade, a ideia de uma mulher guerreira nórdica, muitos estudiosos discutem e pesquisam, mas não tem documento que fale sobre isso. Na verdade, falam mais sobre mulheres que são fazendeiras e donas das suas famílias, certo? Bom, depois eu posso trazer vídeos mais a respeito disso, ok? Bom, a Valquíria do Clash of Clans, ela não tem asas, mas ela representa todo o poder feminino, todo o protagonismo feminino que é encontrado hoje, agora, contemporaneamente, na nossa sociedade e ainda mais numa personagem extremamente poderosa que é a Valquíria no Clash of Clans, também lá no Clash Royale. Mas no Clash of Clans, ela é muito mais poderosa, certo? Porque ela define muitos ataques, aquele rodopio com machado duplo. Aliás, machado duplo é algo extremamente pesado, certo? Um bárbaro não leva o machado duplo, mas a Valquíria leva o machado duplo. Então, ela tá trazendo toda a personalidade feminina, todo o protagonismo, todo o poder feminino que a gente hoje sabe que existe, embora na história da humanidade sempre foi desprezado. Então, eu acho isso que é muito legal. A Valquíria veio mesmo pra mostrar esse poderzão das mulheres, certo? Nessa tropa que é extraordinária. Mas reparem, meus caros, que embora as Valquírias não tenham asas, o que é muito interessante que a tropa que mais se parece com a Valquíria mitológica é a Healer, é a Curadora. Meu, a Curadora tem asas. Ela voa. E, acima de tudo, ela cura as nossas tropas. Olha que legal, porque são características que eu já citei aqui atrás e que tem a ver com a Valquíria mitológica. Afinal, depois que a Valquíria mitológica escolhe os seus mortos, ela cuida dos seus guerreiros, dos fantasmas, pelo menos os guerreiros lá no Salão de Valhalla, mas ela cuida. E essa personalidade da Valquíria tá associada com a Curadora. Porque, tirando as asas, que é claro, né? Que é claro que tem a ver com a Valquíria mitológica e principalmente com as vestes da Curadora, que são cintilantes, brilhando, né? Ela tem uma aura que brilha também, que tem muito a ver com a retratação da Valquíria mitológica. Ela ainda cura as suas tropas, que eu acho que é a característica definitiva mesmo que faz com que a gente pense que a Curadora realmente representa a Valquíria mitológica, embora o nome Valquíria esteja colocado na Guerreira do Machado Duplo. Eu acho que isso é muito interessante e eu acho que isso não escapou dos produtores do Clash of Clans ou do Clash Royale, certo? Da Supercell no geral. Eu acho que eles acabaram dividindo o potencial das Valquírias em duas tropas, né? Esteticamente e também com um pouquinho da característica bondosa, né? Da Valquíria, depois que ela tá cuidando dos seus guerreiros lá no Salão de Valhalla, eles colocaram na Curadora. Mas essa parte poderosa e perigosa da Valquíria, que define, ela escolhe os seus mortos, cara. Vai falar que a nossa Valquíria de Machado Duplo não escolhe os seus mortos, ou pelo menos escolhe quem vai morrer. Velho, depois que aquele Machado Rodopi passa, já era, já escolheu quem morreu. Ela realmente mata, destrói tudo que tá ao seu redor. Então acho que juntando essas duas personagens a gente tem a Valquíria mitológica, mas que é bem legal, bem pensado da Supercell, que ela dividiu a Valquíria mitológica nessas duas personagens, que trouxe aí uma característica fantástica. Talvez aí a mulher que segura o Machado Duplo recebeu o nome de Valquíria justamente porque Valquíria significa a escolhedora de mortes. Como eu disse, a Valquíria chega e define, meus caros. Bom, é isso que eu queria trazer pra vocês. É mais ou menos o que a minha pesquisa trouxe. É claro que a minha pesquisa é muito mais profunda do que isso. Mas por mim eu falava o dia todo pra vocês, mas vai custar muito tempo de vocês. O vídeo vai ficar longo. Mas, meus caros, eu vou trazer outras tropas e a história mitológica por trás dessas tropas. E a gente pensa um pouco na história mitológica e como que a Supercell pegou características dessa mitologia e agregou nas suas tropas. E aí a gente tem mais ou menos uma ideia da origem dessa tropa nos nossos jogos. Tão queridos, criados pela Supercell, que é o Clash of Clubs e o Clash Royale. Meus caros, se vocês gostaram dessa ideia de eu trazer um pouco essa discussão aí, toda essa história pra vocês, não esqueça de descer um like nesse vídeo. E se você não for inscrito do canal, se inscreva, meus caros, que se vocês não se inscreverem, eu vou fazer preces pras Valquírias perseguirem vocês e escolherem vocês como os futuros mortos delas. Que no final não é tão ruim assim, afinal a gente vai receber hidromel e muita carne de javali dessa galera aí lá no Salão de Valhalla junto com Odin na espera do Ragnarok. Meus caros, como eu sempre digo pra vocês, por hora, mas somente por hora, é isso.